Apontei meu telescópio para a Lua e flagrei as Luas de Saturno. Bora dar uma espiadinha nelas. Ontem, dia 20 de agosto, teve uma super conjunção entre Lua e Saturno. No mesmo campo de visão, com 70 vezes de ampliação, dava pra ver os dois astros. É lógico que isso é uma questão de perspectiva. A Lua está muito mais próxima de nós. Na ocasião, cerca de 360 mil quilômetros. Já Saturno, a mais de 1.3 bilhão de quilômetros. No entanto, do meu ponto de vista, Lua e Saturno estavam praticamente alinhados aqui com a Terra. Já lá no Tocantins, estavam perfeitamente alinhados. E o José Carlos conseguiu flagrar a Lua ocultando Saturno. Nessa hora, terraplanista chora e a mãe não vê. Tá, mas e as Luas de Saturno? Com uma câmera própria para astrofotografia, que podemos controlar vários parâmetros, fez três imagens. Uma estourada para aparecer as Luas de Saturno, que tem um brilho bem tênue. Uma fotometrada da nossa Lua e uma fotometrada para Saturno. Daí, juntei essas três imagens e consegui, portanto, flagrar cinco satélites naturais em uma mesma astrofoto. A Lua da Terra, que se chama Lua, e quatro Luas de Saturno. Titã, Dione, Tétis e Réia. Curtiu? Então me segue e compartilha com os amigos.